E aí É que é vingança que é vingança tudo em mas saiba Mas lembre-se bem de uma coisa A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Música 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 Meu Deus, olha só, olha só, cadê o PewDiePie, hein? Cadê o PewDiePie, amigo? Eu não sei se eu falo o nome dele certo, eu não assisto youtubers ingleses, por quê? Porque eu não sei inglês. É por isso, é por isso, exatamente por isso. Eu tô muito feliz, cara, sério, eu amo morrer. Vai, velho, alguém morre. Oi, 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 vem aqui, skin, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, quer ver que ele vai vir? Opa, ele morreu aqui, ó, mas eu pego os restos mortais dele. Porque eu sou mal, muito mal. Olha só o cara aqui, ó, zoando, olha o cara zoando, kkk, eu sou zoeiro, kkk, não é nada, amigo, não é nada. Olha só eu que sou PewDiePie, eu sou PewDiePie. Eu amo trocar, eu sou que... Ah, ah não, isso, ah, não, 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 não. Não, 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 eu não, eu, eu não acessi. Bom, retomando o que eu estava falando, eu sou igual o Alan, que eu amo trocar as coisas pelo meu nome. Tipo, Pew, junto alguma coisa com outra coisa aí da Pew Alco. Meu Deus, meu Deus, sai, 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 seu merda. Uou, 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 meu Deus, o cara é o mito desse jogo. Caraca, meu Deus, eu fiz aqui um multi, porra, sai, caralho, fantastic, fantastic, amigo. Oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui, só pra fazer um unbelievable. Unbelievable, meu Deus, uou. Oh, eu sei que você está querendo prender o cara aí, ó, mas foi mal, né, cara. A vingança, não, 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 não acredito que aconteceu isso. Não, isso vai contra as regras do universo. Quem mata os outros tem que ser morto assim também, amigo. Meu Deus, você está indo contra as regras do universo, tem muita injustiça. Ele matou o cara e eu devia matar ele. Eu estava sendo o justiceiro. Eu estava sendo apenas o justiceiro, não tem por que eu morrer. Não tem como, é contra, o cara está indo contra as regras do universo, tá ligado? Olha só, eu estou... Caralho, que demora, mano, pra apertar, jogar o Enter, velho. Vai, morre. Ah, velho, ah, não. Não, começou. Começou, quando começa assim, só para sexta, velho. Só para sexta. Isso, caramba. Hoje é sexta, sabia? Nossa, hoje é quarta. Hoje é quarta e já é sexta. Por quê? Porque eu sou muito desse jogo e eu transformo os dias. Não, o cara... Ah, não, velho, não, não. Calma, pelo, calma, calma, calma. Você é o mito desse jogo? Queria saber imitar o Pato Donald. Eu, tipo, felizmente, não sei. Estou enxergando só com um olho, vocês sabiam? Porque é... Nossa, é muito estranho enxergar de um olho só. Ah, poxa, meu Deus. Eu matei dois gigantes, cara. Eu acho que eu matei o primeiro. E eu matei o segundo. Não matei, não matei, não matei. Eu acho que eu matei os dois primeiros, velho. Sério, sério. Pelo tamanho dos caras. Puta merda também, né, velho? A surpreender esse cara. A surpreender, meu Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus. Caralho. Eu falei, mano. É as leis do universo. Você matou o cara. Você morre. Então, eu sou o justiceiro. Me chame de o justiceiro teu. Peu o justiceiro. Meu Deus. Eu não estou nem conseguindo me movimentar, mas... Meu Deus. Olha isso. Olha, olha. Matem, 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 matem... Vou morrer, vou morrer, não morri... Ah, não! Não acredito nisso! Não acredito nisso! Cheguei a 15.642! orgasmo... Nossa! Nossa, eu não sou, não, não, não Eu não sou entendendo mais nada Nossa, eu vou prender esse cara, eu vou prender esse cara Velho do céu, Velho do céu O que aconteceu? Eu não sei, não sei, não sei, não sei Não me pergunte, não me pergunte, hoje é 6 horas 11 horas da madrugada Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai, 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 ai Ai, 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 eu fiz merda Miau Miau Que 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 Ai, eu piripai, né mano? Eu esqueci da minha vingança, velho. Estou tão calmo que eu esqueci da minha vingança. Piripai. Quase. Porra. Não me pergunte, os efeitos sonoros sou eu que faço mesmo. Não baixei de nenhum lugar, não. E aí, hein? Piripai. Ei, piripai. Ei, ei. Você está me... Acha que só porque você tem... Porque você tem... Meu Deus. Pega. Acha que só porque você tem milhões de inscritos você pode me desafiar? Não pode, amigo. Não pode, não pode. Ei, morre, ô caralho. Deixa eu... Vai. Vai. Porra. Vai. Caralho. O que eu fiz? Ah, ótimo. Muito bom. Porra, demora muito, velho, pra dar o respawn, velho. Eu tenho que ir apertando aqui. Eu acabei apertando o botão... Sei lá. Eu parei de gravar. Eu parei de gravar. Olha só que delícia. Eu parei de gravar. Por quê? Porque eu sou idiota. Ui, ui, ui. Ui, é pra cima, é pra cima, é pra cima, é pra cima. Pra cima que está aqui a comida. Nossa, não tem ninguém comendo, tá ligado? Caralho, o cara morreu pro nada. O cara morreu pro nada. Não tem ninguém aqui. Onde está o Piripa? E onde está o Piripa? Eu não quero você. Eu estou enrolando você. Por quê? Porque eu sou mau. Piripa. Isso, vai. Fica bravo mesmo. Ah, eu tô morrendo. Ah, eu tô morrendo. Alguém me ajuda. Ah, ah, ah. Shhh. Vixe, morri. Morri, morri. Já entendi tudo. Eu já vi... Eu já vi a minha morte. Esquinha no meu... No meu... Eu vi aqui no meu olho, velho. Eu vi aqui nos meus próprios ossos. Fico, meus próprios ossos. Fantasma ruipilante. Dando no nevoeiro. Que eu amo o Bomber. Onde está o Piripa, hein? Eu sei que você o conhece. Eu sei que você o conhece. Você conhece o Piripa? Me diga onde ele está. Ah, ah. Por algum motivo eu parei de respirar. Ah, ah, não. Tchau, galera. Falou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Se gostaram, tem um favorito. Deem um comentário. Olha cá, o cara... Ah, 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 ah. Eu podia ter matado os dois, né, velho. Ia pro top 20 da... Semana do... 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 Sério, velho. O cara mata eu não. O... 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 Obrigado.